Ai, ai. Hoje tô sem muito papo, até porque eu tô com preguiça, com uma dor de garganta muito zoada, e uma mistura disso é tenso. Mas eu quero dizer que o Paulinho Louco tá sendo roubado, e pessoas estão se passando por ele e ganhando muito dinheiro. E a gente tem que expor isso. Opa, meus queridos, tio Sanárea, tudo tranquilo com vocês? Paulinho Louco atualmente é um dos maiores nomes quando se fala de entretenimento na internet. Até porque o que ele tá fazendo no GTRP não é brincadeira. É entretenimento puro, é a nata, é um negócio bom. E eu vou deixar um tiquinho só pra vocês terem ideia e verem como é bom. Pô, vai cara, lá, lá. Bora empurrar a bunda dele. Toma. Ai, ai. Trava, voa, trava, voa. Eita, porra. Porém, é a internet, né, vei? E pessoas querem se aproveitar das outras a todo custo. E é exatamente isso que estão fazendo. Pra quem não sabe, atualmente o Paulinho tá fazendo lives lá na Twitch. E ele já conta com quase 700 mil seguidores. Porém, quando o Paulinho, ele desliga a live, pessoas com um nome bem parecido e foto igual abrem lives gravadas. Pra sim, enganar as pessoas que não sabem, que não tem tanto conhecimento. Basicamente, as pessoas abrem live pra fingir que é o Paulinho e se passam pelo Paulinho pedindo e implorando por pics. Ou então por doações, por subs. Enfim, pessoas que ganham muito dinheiro roubando os vídeos do Paulinho, plagiando os vídeos do Paulinho e ganham dinheiro se passando por quem eles não são. Pra vocês terem ideia, tem perfil fake do Paulinho na grande maioria das redes sociais. Seja Twitch, TikTok, Instagram e até Facebook, mano. Sério, se liga que bizarro é o Instagram. Molder Underline Underline Oficial. Nabil, tá escrito Molder. Abre parêntese, Paulinho, o louco. E até as fotos, as legendas são iguais as do Paulinho Oficial. É bizarro o nível de obsessão em querer se passar pelo Paulo. Mano, 20 mil seguidores no Instagram. Isso é muita coisa, velho. É bizarro. Por que as pessoas querem ser a todo custo quem não são, velho? Se passar pelas outras, que zoado, tá ligado? O próprio Paulinho, ele tomou conhecimento sobre esses ladrões. Só que no caso foram sobre os ladrões que ficam retransmitindo as lives da Twitch. E ele postou dizendo. Alô, Twitch Brasil. Vê isso pra gente, por gentileza. Eu já denunciei mais de três vezes e já pedi em live pra denunciarem. Essa conta tá cheia de denúncia. E tá mais de uma semana farmando em cima dos outros. E até colocando pics fingindo ser eu. Coisa que eu nem preciso dizer nada, né? Imagina, você ter o maior trabalho do mundo. Passar horas e horas fazendo lives. Se esforçando. Conseguindo criar o maior entretenimento pro público. Pra simplesmente irem lá e roubar todo o trabalho dele. E também se passarem por ele. E ainda ganham dinheiro com isso. No mínimo, é revoltante, mano. Tá ligado? Eu não sei. Eu ficaria realmente bem pistola. Mas vocês pensam que é só isso? Eu queria que fosse, mas não. Em uma das lives fakes que estavam rolando por aí. O Paulinho entrou. Live na qual era no YouTube, tá? Daí o Paulinho comentou. O conteúdo é meu e eu não autorizo. Não autorizo a utilização do conteúdo. E sabe o que aconteceu? Esse perfil fake ameaçou o Paulinho. E disse exatamente isso aqui. Faz o que quiser, irmão. Só depois não chora com as consequências. Derrubei uma live de um milhão de pessoas. Porque seus vídeos também não vai de F, não é verdade? O que, claro, foi uma ameaça. E essa ameaça foi do tipo. Eu vou derrubar seus vídeos se você não autorizar. Ou fazer algo com os vídeos que eu estou roubando. Porque não faz sentido, tá ligado? Como assim, velho? É o Paulinho que tá sendo ameaçado? De algo que ele tá sendo roubado? Mano, esses caras tão perdendo a noção, tá ligado? Quem tem que se ferrar é quem tá roubando. E não o Paulinho, velho. O Paulinho tá totalmente no direito, sabe? O próprio Paulinho, ele tá cansado. Tá cansado de ver tanta gente roubando o conteúdo dele. E ganhando dinheiro se passando por ele. Inclusive, ele mesmo disse isso aqui. O cara posta meu conteúdo e ainda ameaça. Dá pra ver que é sugador apenas. Depois de tanto avisar, a partir de agora, todo canal que republicar as lives dessa forma, ganhará strike direto. Cansei de pedir educadamente. E velho, ele tá 100% certo. Quem rouba conteúdo e se aproveita disso pra enganar pessoas, tem que realmente se ferrar e tomar um strike delicinha. Tem que sofrer com as punições certas, porque não é brincadeira o que tão fazendo. É um crime, tá ligado? Quem comete um crime tem que pagar por isso. E eu desejo, desejo muito, que essas pessoas paguem pelo crime que tão cometendo. Enfim, o que cês acham sobre tudo isso? Comenta aí embaixo que vai ser bom demais ver o pensamento de vocês. E claro, se vocês verem algum perfil por aí se passando pelo Paulinho ou por qualquer outra pessoa, denuncie, velho. Porque no fim, só são pessoas ruins que querem se aproveitar do trabalho dos outros. E basicamente é isso. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer se você não me conhece. E um beijo pra quem já é aqui de casa. Enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Amém.